Tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa Caio! Não é que a gente possa se amar Esquecer que existe um mundo lá fora Como é cheio de prece a gente aqui O que é que a gente possa se amar Porque eu preciso atender a liberdade E eu luto a vida, a vida e a paz Meio que é diferente o seu nome Meio que é uma loucura que tem já meu filho E todos eles chegam dentro do tempo E nos devem ter o seu lugar Com muita vontade a gente possa se amar Que eu preciso atender a liberdade Como é que a gente possa se amar Porque eu preciso atender a liberdade Seu amor, se afeta de novo lá Você, não é o meu mar Não é o meu mar Você, não é o meu mar Eu não sou o meu mar Você, não é 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 o meu mar Você, se vai fazer a luta de mecanismos Você, muda o seu filho, não se liga mais Você, se vai fazer a luta de mecanismos 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 O que você vai deixar um junto?